Às 10 horas e 46 minutos, a gente traz um assunto que está repercutindo demais. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que prevê, pessoal, a autorização da venda de plasma sanguíneo. Vamos explicar aqui. Essa proposta propõe uma mudança do trecho da Constituição que proíbe comercializar substâncias humanas para fins de transplante ou na coleta, processamento e transfusão de sangue e derivados. Pois bem, atualmente isso é uma exclusividade do Estado, através da Hemobras, que é a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. Esse texto ainda precisa ser aprovado no plenário do Senado e também pela Câmara dos Deputados para começar a valer. Só que já está gerando uma polêmica danada e dividindo muitas opiniões. Já que está dividindo opiniões, a gente traz esse assunto aqui para o live. E recebemos agora o Dante Lang, que é presidente da Associação Brasileira de Hematologia, e Leonardo Villela, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Primeiramente, obrigada pela gentileza dos senhores abrirem espaço na agenda, conversarem aqui conosco na CNN Brasil. De bate-pronto, já quero começar ouvindo-os. Por qual motivo isso pode ser importante ou por qual motivo isso é um problema? Começo compartilhando a palavra com o presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Dante Lang. Bom dia, Elize. Bom dia, colega, aqui na entrevista. Na verdade, nós, médicos, defendemos o melhor tratamento possível aos pacientes, aos pacientes brasileiros. E o Brasil tem uma situação que ele não produz um dos medicamentos que são derivados do plasma, que é a imunoglobulina. Portanto, o paciente não tem o tratamento que ele precisa receber. Falta imunoglobulina. E é isso que nós, médicos, defendemos. O maior produção de imunoglobulina. E, para isso, nós precisamos ter mais fábricas produzindo esse medicamento. Compartilhe agora a mesma pergunta para poder ouvir a opinião de Leonardo Villela, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Bem, eu também sou médico e defendo que o Brasil tenha que ter mais imunoglobulina. E, para isso, nós temos uma fábrica que está em fase final de conclusão, uma fábrica que tem capacidade de processar dentro, em breve, 500 mil litros de plasma por dia e que já está qualificando a emo rede pública do Brasil. Já tem um contrato de beneficiamento do plasma brasileiro por uma multinacional suíça e que volta para o Brasil na forma de imunoglobulina que é distribuída pelo SUS a todos os pacientes, de forma gratuita. Então, é o plasma brasileiro voltando na forma de imunoglobulina para os brasileiros. E a Imobras, inclusive, é considerada há pouco tempo pelo Ministério da Defesa como uma empresa estratégica de defesa nacional. Ou seja, a tecnologia para fracionamento do plasma e produção de imunoglobulina está sendo transferida para os brasileiros. Vários trabalhadores da Imobras já estiveram na França, outros estão lá fazendo essa transferência de tecnologia. Então, isso é que é importante. Nós temos uma fábrica que será a 11ª indústria do mundo a fabricar imunoglobulina, a única da América Latina, praticamente na fase final de conclusão, já com a transferência de tecnologia a pleno vapor. Então, o que nós defendemos é que o plasma não deve ser comercializado, é que nós defendemos, sim, a participação do setor privado é importante, é bem-vinda, mas sem comercialização do plasma e sob o comando do SUS. Nós precisamos de ter garantia que esse plasma que for para o setor privado vai voltar realmente para os brasileiros e não ser comercializado na Europa, na América do Norte, na Ásia e em outros países. E como nós poderíamos, doutor Leonardo, ter esse tipo de garantia, que a comercialização tenha algum rigor, algum controle? Exatamente. Com a Imobras nós temos total controle. A Imobras é vinculada ao Ministério da Saúde. Todo plasma que a Imobras recolhe junto aos hemocentros públicos do Brasil, ele é mandado para exterior. A Imobras paga o serviço de fracionamento, que será feito no Brasil dentro de dois anos, a partir de 2025, e todo esse plasma volta para os brasileiros. Agora, quem garante que o plasma que for coletado pela iniciativa privada e for mandado para o exterior, porque a iniciativa privada não tem condições de fracionar o plasma do Brasil hoje, também vai ter que mandar esse plasma para fora, quem garante que esse plasma voltará para os brasileiros? Quem garante que ele não será comercializado para outros países? Doutor Dante, quero lhe ouvir e eventualmente trazer um contraponto à ideia do doutor Leonardo e acrescentando aqui uma informação. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, criticou essa PEC, a discussão dessa PEC e disse que sangue não é mercadoria e não pode ser comercializado. Gostaria de ouvir, doutor Dante, a sua opinião. Bom, primeiro eu quero fazer só uma observação, a fala do meu colega. O Brasil não produz nada de imunoglobulina. E nós esperamos, nós médicos esperamos que a Hemobras funcione logo. Mas quero reiterar e ressaltar que a Hemobras, mesmo funcionando na sua capacidade plena, ela não atenderá sequer 10% da necessidade de produção de imunoglobulina para tratar os pacientes de forma adequada do ponto de vista técnico. Eu vou dar um número aqui. O Brasil hoje consome 15 gramas de imunoglobulina para cada mil habitantes. Países desenvolvidos, como Estados Unidos, Austrália e outros países, consomem 250 gramas de imunoglobulina para cada mil habitantes. Ou seja, mais de 15 vezes. O que significa isso? Significa que o paciente brasileiro não está sendo tratado adequadamente. Em relação agora à produção, as fábricas que podem e deverão, e eu acho que tem que haver um sinergismo entre o setor público e o setor privado, elas vão sim aumentar a capacidade produtiva do Brasil. A Hemobras não processará 500 mil litros de plasma por dia, será por ano. E a capacidade dela atenderá no máximo 10% da necessidade de imunoglobulina para tratar tecnicamente e adequadamente, do ponto de vista de medicina moderna, os pacientes brasileiros. Então, nós não somos contra a Hemobras, em hipótese alguma. Nós, médicos, não somos contra. O que nós somos contra é não ter medicamento adequado e em quantidade suficiente para tratar todos os brasileiros. Não só do SUS e também não só da iniciativa privada, do sistema suplementar de saúde. Portanto, esse é o mais importante. É que o Brasil possa, e aí sim, produzir aqui dentro. Agora, também queria lembrar que os outros países, Estados Unidos, por exemplo, eles não precisam comprar imunoglobulina. Eles são autossuficientes. A Europa é praticamente autossuficiente. Então, com toda certeza, essa imunoglobulina produzida no Brasil será para tratar os brasileiros que hoje não têm e não terão em quantidade suficiente quando a Hemobras funcionar em plena capacidade. Discussão boa, hein? Debate importante. Por isso que nós o trouxemos aqui para a CNN Brasil. Lembrando que essa PEC passou pela CCJ, mas o texto ainda precisa ser aprovado no Plenário do Senado e pela Câmara. Agradeço o Dante Lang, que também é presidente da Associação Brasileira de Hematologia, e Leonardo Villela, que também é assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Muito obrigada, senhores. Bom dia.